Estamos iniciando aí, estamos bem perto, volta a 10 dias, correria é muito grande para a gente fazer esse evento, é um evento grande, é um dos maiores eventos que teve na cidade já, vai ser esse. Temos vários shows, temos corrida, temos ciclismo, tem várias coisas aí para a população se divertir com isso aí, e conta com a presença de todos aí. E é importante lembrar que começam 5 dias de eventos, começando aí no dia 8, secretário. Sim, começamos no dia 8, começamos no dia 8 com a missa, a missa de abertura, que vai ser às 7 horas, e logo após vamos ter o som mecânico e às 10 horas o show com a polícia militar, que é uma banda hoje que está quase a nível nacional, que o Mato Grosso hoje está bem falada. É verdade. Agora no dia 9 teremos show aí com a comunidade evangélica, que artista que estará aqui conosco? O artista vai ser o Regis Danese, que é um cantor góspio, mas abrange todas as religiões, e vamos ter várias apresentações das igrejas evangélicas também, vamos ter show deles, vamos ter apresentação como oração, tudo deles vamos ter aí. E no dia 10? No dia 10 nós vamos ter o som mecânico, a partir das 8 horas, e depois vamos ter daí lá. No dia 11 vem aí uns artistas conhecidos? Sim, nós vamos ter aí às 8 horas o som mecânico, até às 10, né, e vamos ter o show com Cleito e Camargo. Só que antes do show de Cleito e Camargo, nós vamos ter a corrida, a trem rum, que vai ser a corrida de pedestre, né, vamos ter competição para as criancinhas também no local, e vamos ter depois o trem rum de 9.7 km. Como que funciona essa corrida, secretário? Essa corrida vai sair ali do César Borges, tá, vamos ter um grande amparato lá, vamos, vai ter, vai ser muito legal lá. E vamos descer ali para o rumo do calcário do Ivo Ruaro e voltar pela subida da Geroma. Vai dar 9.7 km, se eu não me engano, acho que é mais ou menos isso aí. E vendo aí que hoje em dia o ciclismo está tomando conta aí de todo o nosso país, nesse aniversário também vai ter aí atividades envolvendo o ciclismo. Sim, no dia 12 vamos ter o ciclismo, né, é uma das melhores provas do Mato Grosso, vai ser aqui em Alto Garças, premiação muito alta, premiação hoje, ela está em torno de 15.600 reais, ela vai passar quase de 17 mil reais, porque nós mudamos alguma coisa na prova agora, né, nós vamos conseguir essas outras premiações para ser colocado, então vai, eu passo, passa de 17 mil, eu acho a premiação dela hoje. E ela vai ser, vai ter duas provas, uma de 57 km, 54 km, né, e vai ter uma de 32, que é a de 57, ela vai descer pelo calcário do Ivo, vai sair lá perto da polícia rodoviária e voltar pela sede do Ivo e subir pela Jeroma também, que é o grande desafio, chama Serra da Jeroma, que o pessoal treme nela já, né. E o outro, 32, ele vai sair na BR ali e já vai voltar pela Jeroma, então é bem mais curto o trajeto. E hoje, só lembrando, temos aqui hoje vários ciclistas de nome, viu, nós temos hoje aí alguns ciclistas sendo campeão direto aí. E é importante lembrar qual é a expectativa da secretaria de quantos inscritos para esse ciclismo? Olha, estamos esperando mais ou menos aí uns 300 inscritos, inscritos, entendeu, fora os participantes que vão estar ali na prova aguardando o pessoal chegar, né, e é uma coisa que está movimentando o município. Ontem mesmo eu estava fazendo uma visita com o prefeito, né, com o senhor Cradinei, o Éder, que é o gerente aqui de cultura, e com o Jonas, que é tarde de obra, ainda estava visitando algumas coisas para a gente ir organizando, né. Nós passamos pela padaria ali da Pão Dourado, nós passamos em frente, tinha vários carros de ciclistas aí de fora fazendo reconhecimento do percurso. Então, assim, toda semana, final de semana, está vindo um ciclista de fora para conhecer o percurso. E sempre deixa alguma coisa para o comércio local, né. Você vê, é um café da manhã, é um almoço, é uma cerveja que bebe, é uma água, tudo isso aí vai fomentando o comércio local. Então, eu deixo o espaço aberto agora para a gente finalizar, para que o senhor possa fazer o convite para a nossa sociedade estar presente, né, nessas comemorações de 68 anos do nosso município. Sim, eu convido todos, todo o município de Alto Garça a participar, prestigiar esses eventos, vai ser muito bom. Nós vamos ter, está aí uma pandemia, né, voltando, né, a gente sente por isso aí, mas como é um evento que não é marcado na hora, ele é um que vem de vários tempos para trás, temos contrato, temos tudo, temos que cumprir. O que podemos fazer? É usar a máscara, né, o álcool em gel, vamos ter segurança na porta para que a gente consiga tentar mobilizar a população que se previna também, né, a vacina, está aí, todo mundo já tomou suas vacinas, mas assim, e torcer para que tudo dê certo e Deus acompanhe o nosso evento, que tudo dê certo aí.